E aí galera, aqui é o Manny, e antes de começar o vídeo quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Pra você receber os novos vídeos e também pra você ativar o sininho Pra você ser notificado dos novos vídeos, ok? Era isso então, valeu e bora pro vídeo Fala aí galera, tudo certo? Aqui é o Manny, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft PE Survival E galera, sim, vocês estão vendo aqui um lugar muito diferente do que a gente tava, tá? Eu vou explicar pra vocês agora o que foi que aconteceu, tá? Eu gravei, eu gravei aqui, tá? Essa aqui é a segunda gravação, porque a primeira simplesmente eu perdi Meu computador simplesmente não gravou nada da primeira gameplay, tá? Que a gente saiu, eu saí de lá e falei um monte de coisa, foi um vídeo de meia hora Até a gente chegar aqui, cara Então, simplesmente perdeu, não tem o que eu fazer, né? Não tem o que eu fazer, então a gente vai partir daqui, mas basicamente o que eu fiz naquele episódio Tá? Que eu perdi, é isso aí A gente saiu lá da nossa casa do deserto, tá? E a gente veio pra cá, tá? Viemos parar aqui, porque lá não tinha nada em volta Não tinha árvore, não tinha animais, não tinha plantação, não tinha nada Então, o que que a gente vai fazer? O que que eu decidi fazer? Nós vamos pegar todos os nossos itens e vamos sair e explorar os lugares, tá? Igual a gente fez na nossa série do Xbox One, tá? O que que a gente fez lá? Nós simplesmente saímos, né? Coletar itens, a gente explorou vilas, a gente explorou templos E juntamos uma variedade de itens bons Aí depois que nós tínhamos todos eles, nós paramos Fizemos uma casa lá, que foi provisória, né? Primeiramente Depois a gente vai melhorar ela E... Fizemos ela E agora a gente tá super bem lá, né? Quem tá assistindo as lives aí, sabe o que eu tô falando, né? Então, é isso, galera A gente vai fazer isso aqui também A gente vai explorar os lugares Vamos procurar vilas Templos E depois que a gente tiver bastante itens A gente vai parar e construir uma casa Então, aqui vai ser só aventura, beleza? Quero lembrá-los também Que a gente teve um vídeo hoje mais cedo, 7 horas Que era foi do Minecraft de PC da série Survival, tá? Então, se você não assistiu Por favor, confira aí E lembrando também, hoje a gente vai ter Live aqui no canal Mais de uma, beleza? No Xbox One E também no PC Talvez no PC também eu faça uma live, tá? Live não são só no Xbox Enfim Vamos continuar aqui então, tá? Eu estou procurando vilas E também templos no deserto, né? Ou templos no bioma da floresta lá Que seria muito legal se nós encontrássemos, né? Com certeza Então, galera Vamos lá Vamos nessa Vamos explorar aí Pra ver se a gente encontra, né? Cara, eu quero muito encontrar mesmo Caraca, não é por aqui Não é por aqui não A gente não tá Indo no lugar certo A gente tá Somente procurando Vamos pra lá Vou ter que descer aqui Atravessar o riacho Caraca Não afunda Vamos lá, galera Vamos procurar tudo Eu já tô pegando o jeito aqui no No iPad No Minecraft portátil É bem Difícilzinho Mas a gente pega, né? O jeito Tranquilos Caraca Bom, galera Acho que eu vou ficar caminhando um pouquinho aqui E quando eu sair desse bioma aqui Pelo menos de Pinheiro Eu retorno à gravação Beleza? Ok, então Caraca Não, não Quase Caraca Olha também nessa caverna, velho Só que eu não vou explorar agora não Pelo menos Deixa eu ver o que tem lá pra cima É muito fácil encontrar a vila aqui no meio desses biomas de Pinheiro Porém Aqui tá bem difícil Eu não sei porquê O Minecraft Pê tá bem difícil Será que tem vila no Minecraft Pê? Eu acho que tem sim, né, cara? Por favor, né? Se não tiver Por favor Mas tem sim Eu sei que tem Só que tá muito difícil de encontrar uma Muito difícil Tipo Muito difícil mesmo E eu não sei porquê Deveria ser mais fácil Afinal Ela faz a parte do jogo, né? Mas a gente tem que encontrar Vamos ver pra cá Quanto mais a hora de subir, melhor Será que tem a visão maior? Hum, aqui acaba Tá, vamos descer aí Uma baita de uma planície, né? Muito bonita por sinal Vamos continuar Olha lá Cavalos Cara, se a gente já tivesse encontrado um templo no deserto Nós poderíamos pegar aí, né? Se tivéssemos sorte, né? De encontrar as celas Caraca, velho É uma pena mesmo deixar todos esses cavalos Esse cavalo aqui Ele é o cavalo Aquele lá Esses dois aqui, ó Eles são os cavalos Propaganda do Minecraft Que fica na capa do Minecraft, né? Aquele cavalo ali, cara Então, cara Seria muito da hora Se a gente conseguisse Porém, né? Fazer o quê? A gente não tem cela ainda Pensei que fosse uma vila lá Segunda vez, cara Já chegou a dar uma alegria aqui Maior Pensei que tivesse encontrado uma vila já Mas não é Infelizmente não é Né? Mas vamos continuar Eu quero muito fazer uma live de 5 horas Porém, tá difícil de eu conseguir No máximo A live mais extensa Que eu já fiz até agora Na nossa série de Minecraft Foi de uma hora A gente tem que bater isso, né? Vou começar a bater Acho que eu vou bater duas horas na próxima Tentar, né? É que também depende do que a gente for fazer, né? Por exemplo Se a gente for só É... Como pode dizer? Minerar É que minerar demora também, né? É, depende do que a gente for fazer, né? Às vezes É uma coisa rápida Porém, a gente pode Tá sempre fazendo mais de uma coisa, né? Que às vezes é até bem melhor Bom, eu tô curtindo o lugar Que a gente tá encontrando aqui Tô achando bem bonito mesmo Eu não vou pegar essas aboros Porque eu já tenho bastante Então não tem necessidade de a gente pegar O problema é a comida mesmo Que acaba bem rápido aqui, cara Acaba muito rápido Pra ser bem sincero Bom, vamos ver o que a gente tem pra cá Tá pra lá Acho que não vai ter nada E aqui Eu sinceramente Eu não gosto quando O bioma Fica assim Todo Bugado Bugado não Tem esses riachos E essas montanhas A gente fica descendo e subindo Eu não curto muito ficar descendo e subindo Eu curto ir reto Beleza Vamos passar aqui pelo meio Aqui acho que eu consigo subir Beleza Uma escada aqui Maravilha Muito bom Aham Tá galera É Ah, a gente vai ter que pegar essas vacas aqui Com certeza Vaquinha 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 Beleza Muito obrigado pela sua carninha E pelo seu courinho Agora você também Vaquinha Vem aqui Não fuja Caraca Essa vaca é muito rápida Boa Beleza A gente não morre de fome, né Mas a gente precisa comer Olha, um porquinho filhote, cara Que da hora Um porquinho filhote Calma que eu não vou atacar ele, tá Não vou atacar Relaxa Pensaram que eu fosse pra cima dele já, né Não, só fui pra ver mesmo Da hora Bom Ah, finalmente vamos sair daqui Ah Opa, opa Tá apertando errado Vamos sair daqui Show de bola Vai Vai, vai Não, sobe Sobe, sobe Boa Aqui Ah, eu tô voltando Caraca As abóboras lá Tava voltando Eu fui por lá Olha, eu fui por lá E voltei por aqui Não, cara Eu não acredito que eu fiz isso Mergulhando Uou, cara Ele afunda muito Ele tá afundando muito Isso não acontecia antes Beleza Vamos pra lá Bom, galera Eu vou sair daqui Quando chegar a terra firme lá Lá na frente, ó Lá depois daquela vaca Eu retorno na gravação Então até daqui a pouco Beleza, galera Saí Porém Olha onde é que a gente caiu Isso aí entre aspas, né Calma aí Caraca Tá difícil Olha, vou confessar Tá difícil Aí, aí Eu ia ter feito um bote Sobe, meu filho Sobe Não vai subir, meu filho Boa Tá anoitecendo já Ahn Vou tentar passar pra lá Beleza 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 Ai, ai Escorregou no barranco Chega ali, chega ali, cara Vamos dormir A gente tem que dormir rápido A gente tem que dormir agora A gente tem que dormir agora Boa Boa Tá Opa Beleza Vamos continuar, né Vamos continuar, sim A gente tem que encontrar uma vila Meu Deus, será que existe vila aqui nesse Minecraft? Eu acho que não existe vila A gente não encontrou nada até agora E o meu medo de andar em círculos, cara Tá muito grande Eu vou pra lá Vamos ver que a gente ficou até pra cá Vaca Vaca A gente tem que criar um bordão pra vaca Porque o porco já tem O porco tem o porco, tem o porco Porco Porco, porco E a vaca vai ter o como Vaca Nada a ver, né Beleza 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 Maravilha Subir aqui Bom, galera Bom, muito bom Muito bem Olha só onde é que nós chegamos Finalmente uma planície Retinho aqui Quanto de filé eu tenho? Oito Vou pegar mais daqui Vou ficar um pouquinho mais Né Tá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Pra não fugir De mim Aí Agora você Também Boa Olha só, galera Que da hora Que da hora que ela montei lá na frente, véi Olha o tamanhão Que da hora, cara Que da hora Ficou muito bonito o formato dela, né Olha isso, véi Ficou muito da hora Porém Não podemos ficar aqui ainda Se tivesse uma vila por aqui ainda Talvez nós ficaríamos Eu não vou pra Pela direita Eu vou subir pra esquerda ali Vou tentar contornar isso daí, né A hora certa é tentar Caraca, nossa comida acaba muito rápido Nosso perniz Na verdade é um bife, né Caraca, hein Vai Boa Vamos ver Por favor Uma vila Pra lá O que tem pra lá Lava Olha que da hora A lava Uma cachoeira de lava Hum Tá Vamos continuar pra cá Vocês estão vendo, galera É muito difícil Encontrar uma vila aqui Ou um templo Um deserto Caraca Que susto Não sei que eu fosse cair Olha Parece que é pântano Ali na frente Quando tem árvore Com vinha Assim, ó Carvalho com vinha Ah, porque é pântano Eu curto demais Assim, essa escada de grama É, pântano Foi o que eu disse Caraca Caraca Vila Vila que é bonnada Seria muito da hora Encontrar uma vila Aqui no pântano, velho Faz muito tempo Que eu não encontro uma Mas eu já encontrei Não aqui na Minecraft PE, né Encontrei Foi no Minecraft De PC mesmo Vou continuar contornando Aqui, ó Pra montanha Não tô Fim de descer lá, não Até porque tem água E esse locomovelho É bem difícil Porque as vinhas As vinhas, não, perdão A vitória régea atrapalha Olha lá Parece uma nave espacial, velho Aquilo lá Vai dizer que não Parece uma nave espacial De longe Vou continuar contornando, né Nunca tem fim Isso E quanto mais a gente explora Mais coisa diferente A gente pode encontrar, né Isso é muito da hora Abóboras Por favor Não sejam as abóboras Que a gente passou antes Por favor Ops Se fosse mais fundo ali Não sei o que teria acontecido Vamos comer É, galera O que eu posso dizer pra vocês Estão vendo, né Tá complicado Encontrar qualquer coisa Aqui Vamos pra lá Bom, vou confessar pra vocês Que eu tô Afim de ficar por aqui Porém a gente não tem nada É, a gente não tem nada Esse que é o problema Entendeu? Vão dar de ficar aqui Eu tenho Porém a gente não tem nada A gente não tem recurso Pra ficar aqui Entendeu? Mas o lugar é muito da hora Se eu tivesse os itens já Eu ficaria por aqui Bom, não vamos fugir do nosso objetivo Da nossa meta, né Vamos primeiro encontrar a vila Encontrar algum templo Depois a gente Acho um lugar da hora Só que tá muito difícil, né Cara? Tá muito demorado Esse que é o problema Mas faz parte, né A gente tem que curtir Todos os momentos aqui Da nossa série, né Todos os vídeos Então nem que demore Aqui a gente vai continuar Firmes e fortes No objetivo, tá Vamos ver pra lá O que que aparece Interessante Não, não cai na água, por favor Obrigado Mas vamos passar por baixo Dessa montanha Por dentro dela Olha isso Que da hora É, galera Não tá fácil Complicado Bem complicado Caraca Tá muito difícil Olha essa floresta Densa aí na frente Não dá nem vontade De continuar Pra aquele caminho Vamos pra lá Pra lá tem mais montanha Vamos ter que ir por cima Da árvore Vai Boa Caraca Boa Boa Vai Vamos ver Vamos ver o que tem Pra lá Eu não passei aqui ainda, né Não, não passei Não é possível Se bem que eu lembro Desse carvão no chão Mas não é o mesmo É, não passei não Não lembro Isso daí Tá Show de bola Porém Deixa eu ver Caraca Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Deixa eu ver o que tem Pra cá Caraca Se eu fosse um mega De um buraco Olha uma pequena Caverninha aqui É a casinha do porco 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 Se eu fosse um mega De uma caverna Tá escuro Ele tava bugado A sombra Que gafe, véi Que vergonha Caraca Não Olha lá A gente tá andando em círculo A gente tá andando em círculo Galera É bem É bem normal Do cérebro humano Andar em círculo Círculos Agora o motivo Eu não lembro Mas existe Uma explicação científica E bem lógica Pra isso Pra esse fenômeno De andar em círculo Dorme, dorme, dorme Beleza galera Show de bola Deixa eu pegar minha câmera Minha câmera Como assim É Vocês viram que eu dei um pouquinho em círculo Um pouquinho Não foi muita coisa Mas é bom que a gente explorou o lugar Porém A gente ainda Continua Sem encontrar as coisas As mais importantes Que são a vila O templo A gente A gente tá sempre nesse bioma aqui A gente nunca sai daqui E isso tá sendo bem preocupante Tá Se alguém Você tiver Alguma dica pra dar Tá muito difícil Cara Tá muito difícil mesmo A gente não consegue sair daqui Quanto mais a gente anda Mais perdido a gente fica Parece Eu acho que Eu vou ter que tá dando Uma jogadinha em off Né Pra gente tá procurando outra coisa Porque Não sei se no próximo episódio A gente vai gravar isso daqui Procurando Se explorando também Eu acho que pode Pode ser uma aventura No próximo episódio Novamente Aqui a gente A gente procurando Tá Porque Né Tá bem complicadinho Mas eu vou dar mais uma procurada Galera Vamos Vamos tentar mais uma coisa Porém vou fazer diferente Pera aí Eu não vou descer tudo isso aqui Porque eu não tô afim de descer não Bem a verdade Não tô afim de descer Vamos criar uma ponte daqui pra lá Com Pedregulho E Só de pedregulho Vou me agachar aqui Estou agachado aqui Não preciso me preocupar com nada Só vou Colocando aqui E indo pra trás Beleza Vamos lá então Fazer essa ponte Tomar muito cuidado Cara Tenho medo Não pode cair Logicamente Caraca A gente fica Completamente suspenso A gente não cai Show de bola Olha Imagina Deve ser muito legal Jogar com o Oculus Rift Né Deve ser muito louco Só que eu acho que é mais pra PC e console Né Não Portagem Mas acho que o portagem também tá Será lançado O Oculus Rift Será lançado pro Pra celulares Então Com certeza terá que ir pro Minecraft P Chegamos já A gente consegue soltar aqui Acho que sim Ah Ah Eu não pulei Tá Vamos ver Vamos continuar Olha que da hora Esse lugar Bem legal Foi bom a gente ter vindo pra cá Vamos descer aqui Caraca Descer Descer no hardcore Tá Pra não ter nada Vamos ver pra cá O que que tem Tá Tem lá Nossa cachorra De lá Porém é outra Não é a mesma Interessante É outra Pra cá Que a gente tem Água Peraí Tá Tá ficando interessante Tá ficando interessante Eu vou falar a verdade Um burrinho lá Um burrinho Véi Ah não Vamos chegar nele lá Burrinho 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 E aí teu Beleza Pra você fazer Eu lembrar do Shrek No filme Shrek Eu assistia muito O Shrek Cara Sério Quando eu era Mais novo Eu assistia muito Shrek Acho que eu vou ter Que assistir de novo Hoje Comer aqui Bom Vamos ver Seria muito bom Se a gente encontrasse Uma vila Agora Seria tipo Inacreditável Olha o cavalão branco Ali cara Hum Um Um alazão Um alazão Véi Isso é louco Show de bola É o trovão Trovoada O Zeus O relâmpago Tá Chega de adjetivo É Vamos ver Vamos ver Galera O que tem pra cá Abóbora Ali Carrega Carrega Mapa Ih O mapa Não quer carregar Ih O mapa Não quer carregar Bugou Chegamos no fim Do mundo Minecraft Acho que não Bom Eu vou voltar Para a parte Da planície E a gente Vai continuar Explorando Galera É No próximo episódio A gente vai continuar Explorando Procurando o village Não encontrou nada Até agora Porém Chegamos num lugar Aqui muito legal Tá Não podemos ir pra lá Temos que ir para o lado Das árvores Beleza E com isso galera Ficando por aqui Muito obrigado A todos que assistiu Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Não esqueça de deixar o seu joinha Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Com seus amigos Ok Não esqueça de assistir o vídeo Que nós tivemos mais cedo E também Confira a live Que a gente vai ter depois Aqui no canal Ok Então fica atento Beleza Valeu galera Falou E até o próximo vídeo Então Abraço E tchau Tchau Não esqueça de se inscrever no canal E compartilhar com seus amigos Falou E compartilhar com seus amigos E compartilhar com seus amigos E compartilhar com seus amigos